Número 1 Urso atacando filhote de alce Nesse vídeo podemos avistar um urso que estava se aproximando de dois alces recém-nascidos Logo a frente podemos avistar uma mamãe alce e dois filhotes que estavam descansando à beira de um lago O urso, como se nada estivesse acontecendo, vai se aproximando devagarinho sobre os filhotes A mamãe alce sempre atenta sabendo que esse é um animal perigoso, porém não pode fazer nada Um dos filhotes acaba levantando e nesse exato momento o urso ataca o filhote que estava ao chão E brutalmente ele acaba com a vida do pequeno alce Realmente é um vídeo chocante Logo em seguida ele foge e em sua boca carrega o pequeno alce que ele acabou de abater Número 2 Urso atacando guarda Número 3 Urso curioso Nesse vídeo podemos avistar três mulheres que estavam supostamente conversando à beira de uma estrada Enquanto isso um urso negro acaba cheirando ela durante o papo Veja que a moça logo a frente percebe que não é uma situação muito confiável Ela fica com o pé atrás Depois de muita peleja o urso cheirando e mexendo com a mulher Acaba indo embora e deixando-as em paz Número 4 Urso atacando no circo Em um circo quando rolava a apresentação de animais com um urso Normalmente estavam seguindo o espetáculo com o urso Mas o que eles não esperavam é que com a chegada dessa mulher de azul O urso ia acabar se revelando contra a mulher Sim, o urso acaba se enrolando com a mulher caindo sobre o chão E depois daí a gente não sabe o que aconteceu com ela Espero muito que ela tenha ficado bem Número 5 Urso ataca novamente no circo Normalmente rolando o espetáculo com show de animais Um urso era o centro da atenção com muito divertimento Até que acaba virando uma cena de terror O urso acaba partindo para cima do seu adestrador Começando uma luta corporal nada agradável Um homem que estava ao lado começa a chutar o urso Para ver se ele solta o seu amigo E as pessoas que estavam ao palco começam a ficar assustadas Realmente uma cena de tirar o fôlego Número 6 Urso invade casa Nesse vídeo podemos ver apenas uma sala vazia Até que do nada um baque sobre a porta E só aí podemos avistar um grande urso do lado de fora da casa O urso acaba entrando sobre a casa e dando aquele passeio de boa Por sorte não tinha ninguém na sala nesse exato momento Número 7 Urso morde mão de homem Nesse vídeo parecia ser apenas um dia normal com esses dois ursos amigáveis Até que em um momento do vídeo um desses ursos acaba mordendo a mão do homem Podemos perceber que a mordida foi tão certeira Que o urso pôde arrastar esse homem alguns passos em direção à floresta Alguns segundos depois o homem vai em direção ao seu carro por sua segurança Número 8 Urso invade casa e ataca cachorros Num dia de sol como outro qualquer Podemos lá no canto avistar um enorme urso e seus dois filhotes O urso estava tranquilamente despreocupado Até que vários cachorros partem em sua direção E o urso sem pensar duas vezes Começa a atacar os cachorros para defender seus filhotes Logo em seguida uma mulher parte correndo para cima do urso A mulher não pensa duas vezes no perigo que está correndo Mesmo assim ela consegue afugentar o urso Pegar seu cachorrinho e ir embora para dentro de sua residência Seguração Legenda Adriana Zanotto Onde está o seu cachorro? Seguração Fechação 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 Obrigado.